1, 2, 1, 2, 3, 5 Boa noite, internautas Mais um podcast, graças a Deus, com ele Zé Internet Demorou Pedro Júnior Alô, rapaziada, muito boa noite a todos que estão nos assistindo Ousadia, mais uma vez, obrigado, viu? Amo vocês de paixão E você que tá em casa Fique à vontade pra fazer pedido Vambora, vambora, vambora Pedro Júnior Alô, rapaziada, começou o baile, hein? O brilho da verdade nos teus olhos por ver Mais uma vez Essa verdade insensante que é difícil controlar E quanto mais o tempo passa, mais aumenta o nosso gás Eu e você Ultrapassando os limites quando o corpo pede mais Calor Que leva a gente para os braços do infinito Calor Que nesse instante deixa o mundo mais bonito Amor Quando estou perto de você, acredito Meu coração é o seu lugar Que leva a gente para os braços do infinito Calor Que nesse instante deixa o mundo mais bonito Amor Amor Quando estou perto de você, acredito Como é bom te amar Vambora 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 Meu coração é o seu lugar Vambora Aquecer com o seu calor Calor Que leva a gente para os braços do infinito Calor Que nesse instante deixa o mundo mais bonito Amor Amor Quando estou perto de você, acredito Como é bom te amar Vou te amar Estúdio Alano Santos Alô 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 Alê Alô 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 Te quero tanto, já não sei te esquecer Se liga Eu pirei nesse amor Sonho acordado pensando em você Viajei, me encantou O teu sorriso me apaixonou Além do céu é onde mora o nosso amor Graças a Deus meu coração te encontrou Hoje eu vivo feliz A paz reinando em mim Te quero tanto, já não sei te esquecer Além do céu é onde mora o nosso amor Graças a Deus meu coração te encontrou Hoje eu vivo feliz A paz reinando em mim Te quero tanto, já não sei te esquecer É hora de amar, é hora do amor Quem sabe sonhar, do sonho chegou Gatinha meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama Meu filme te espera pra te revelar Não me ligou, nem disse adeus, nem respondeu O que eu fiz eu não sei, sua paixão Já não tem cais, trevo de paz, onde andará? Não me ligou, nem disse adeus, nem respondeu O que eu fiz eu não sei, sua paixão Já não tem cais, trevo de paz, onde andará? É hora de amar, é hora do amor Quem sabe sonhar, do sonho chegou Gatinha meu desejo é te reconquistar Me ama, me ama Vamos mais uma, pode? Vamos embora A felicidade é meu alcance Perto até posso tocar tudo o que eu queria Minha estrela guia Eu quero eternizar esse romance Então vou me apaixonar Com o amor que eu queria Minha estrela guia Alguém que pode ser importante Demais Me completa com jeito de amante Por as luz que vem me guiar Me ensina a chegar no amor E eu tanto esperei Demorou, mas encontrei você Que me fez despertar Minha nova paixão Eu tanto esperei Demorou, mas encontrei você Que me fez despertar Minha nova paixão A felicidade ao meu canso Perto até posso tocar tudo o que eu queria Minha estrela guia Eu quero eternizar esse romance Então vou me apaixonar Com o amor que eu queria Minha estrela guia Alguém que pode ser importante Demais Me completa com jeito de amante Por as luz que vem me guiar Me ensina a chegar no amor Que eu tanto esperei Demorou, mas encontrei você Que me fez despertar Minha nova paixão Que eu tanto esperei Demorou, mas encontrei você Que me fez despertar Minha nova paixão Demorou, mas encontrei você Demorou, mas encontrei você Que me fez despertar Minha nova paixão Que eu tanto esperei Demorou, mas encontrei você Que me fez despertar Lalaia, vambora Lalaia, Lalaia Lalaia, Lalaia Lalaia Lalaia, Lalaia Pedro Jane, ouça a tia Lalaia, Lalaia Lalaia, Lalaia Lalaia, Lalaia Eu só preciso que você se entregue e feito o seu amor Que seja a música do malo, teu tempero, teu sabor De vez em quando quebra tudo e vai descendo até o chão E tudo é nada assim, ninguém agita na palma Não faço comigo, joga de banda Fica comigo que eu te mostro o que é samba Não faço cantinho, nada de banda Fica comigo que eu te mostro o que é samba Ninguém combina, mas termina que no meu seriguito Não leva a mão, mas afinal, salva não é pra qualquer um Parece até que o pé deslize a vida só pro coração Mas tudo é nada assim, ninguém agita na palma Não faço cantinho, nada de banda Fica comigo que eu te mostro o que é samba Não faço cantinho, nada de banda Fica comigo que eu te mostro o que é samba Não faço cantinho, nada de banda Fica comigo que eu te mostro o que é samba Não faço cantinho, nada de banda Aprendi a lição do amor E agora até sei ensinar Você só aprendeu dar valor Quando eu aprendi a ficar Sem você, sem você Posso até me entregar, mas eu vou Esquecer o que ficou pra trás Posso até me entregar, mas não vou Esquecer de viver no cavalo Eu sei disso Vambora! Conta as amizades que eu deixo de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada, abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu, se valeu Agora vem Dá mais uma saída Vem lá pra esquecer Tem uma noite inteira pra beber E pra vida de solteiro eu odeio Pode partir que eu esqueço que te amei Olhe pra trás, faz de corpo e eu nem chorei Sei que essa onda eu seguro agora Vem que vem aos ativos Direto do estúdio Alô Gonçalves Vamos nessa meu compadre Vai cantar, mano? Vai cantar? Posso até demorar Mas eu vou Esquecer o que ficou pra trás Posso até me entregar, mas não vou Esquecer de viver nunca mais Nunca mais, rapaziada Bora! Quantas amigades que eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada, abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu Olha o chuacinho, olha o chuacinho Agora vem Canta aí de casa Tem uma noite inteira pra beber E pra vida de solteiro eu odeio Pode partir que eu esqueço que te amei Olhe pra trás, faz de corpo e eu nem chorei Sei que essa onda eu seguro agora Vem que Deusa! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Que que é isso rapaziada, uma salva de mal pra vocês aí É perigoso, a gente sabe, mas a gente gosta É como o jogo, ganha e perde, mas a gente aposta É um sufoco, a gente vive sempre no limite Às vezes é fogo, haja fogo pra tanto desejo Então meu corpo, teu seu corpo, rola o nosso dedo Aí no alto Alô, Fábio! Cessa nossos medos, só cadência E tanto faz, se eu não vou Você vem, em harmonia ao nosso som Projeto de som, total E mais e mais eu me apego Que amo essa paixão, não nego Mas nunca que eu me entrego Ao seu amor E mais e mais é excitante Pra gente nunca é bastante Pra gente nunca é bastante Queremos fazer a todo instante Fazer amor É perigoso, a gente sabe, mas a gente gosta É como o jogo, ganha e perde, mas a gente aposta É um sufoco, a gente vive sempre no limite Às vezes é fogo, às vezes é fogo, já fogo pra tanto desejo Então meu corpo, no seu corpo, cérebro nosso dedo Aí no auge da loucura Cessa o nosso dedo E tanto faz, se eu não vou Você vem, em harmonia ao nosso som Projeto de som, vamos lá E mais e mais e mais eu me apego E mais e mais eu me apego Que amo essa paixão, não nego Mas com o toque eu me entrego Ao seu amor E mais e mais é excitante E mais e mais e mais Pra gente nunca é bastante Queremos fazer a todo instante Fazer amor E mais e mais e mais e mais eu me apego Que amo essa paixão, não nego Mas com o toque eu me entrego Ao seu amor E mais e mais é excitante Pra gente nunca é bastante Queremos fazer a todo instante Baixinho, baixinho Só você Pra dar a minha vida Direção Botou a cor Me fez voltar a ver A luz Estrela do deserto A me guiar O farol e o mar Da incerteza Bom dia Um adeus Eu indo embora Tanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que andei perdido O que é que eu faço Vai, polão Pra você me perder Muito bonito e bom Seria se eu pudesse Te abraçar Beijar E sentir como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Eu sei te amar Como ninguém mais Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém Amor Ninguém Ninguém mais te amou Como eu, como eu Ela me ama No chão da cama O nosso amor é de beijar Ela, com ele Não mata a sede Não faz amor Deixa a desejar Eu sinto teu corpo carente Ela me nega Fazendo proposta indecente Não dá pra esconder Que a gente se entrega, se ama É isso aí Todo mundo vê, só mudei Que eu morro de amores por ela Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso Diferente Diferente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei Completamente Completamente Ela é a mulher da minha vida Mas é uma pessoa diferente Diferente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei Eu sou o óbvio No teu cabelo Me põe um ungido tão fácil Eu fico louco ao te ver no espelho Me beijar com sabor gostoso Gostoso Cantabudaria Não é não Se eu vou a lua De coisão da feca da minha vida De coisão de diamante Amor e amiga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda tua Adoro o seu jeito de olhar Minha beijinha Depois quer voltar Só sei Que é tanta emoção Que explode o coração Que desejo em cama E assim Em cada relação Me prenda em suas mãos Quando estamos na cama Obrigado 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 Você Que é tanta emoção Que explode o coração Que desejo em cama E assim Em cada relação Me prenda em suas mãos Quando estamos na cama Vamos embora Me dá um lá menor Lá menor Meus olhos te viram tristes Olhando no infinito Tentando ouvir O som do próprio grito Tô louco que ainda me resta Só quis te levar Só quis te levar pra festa Você me olhou Do jeito tão aflito Eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver A mão dele em sua teia Meu sangue Porque nem minha veia Eu cheiro morando em meus comor Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Tô pista vazia Esperando o avião Meus olhos te viram tristes Olhando no infinito Tentando ouvir O som do próprio grito O louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me olhou De um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver A mão dele em sua teia Meu sangue Porque nem minha veia Meu cheiro morando Nem meus comor Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando o avião Sou lamento no canto da sereia Esperando o naufrágio das embatações Eu estou apaixonado por você Vem ver como tudo é lindo Alô, Lucas! Acordar sempre ao seu lado ao amanhecer Como tudo é lindo E viver esse amor Com você é tão bom Ao domingo Espantado a solidão E o sofrer que não tem vez Foi pra longe de mim Resolveu não voltar Me deixando infeliz E assim, assim Teu amor me conforta Coração De emoção transbora Valeu a pena esperar Aos quatro cantos vou gritar Que eu te amo Ai, como eu te amo E assim, seu amor me conforta Coração De emoção transbora Valeu a pena esperar Aos quatro cantos vou gritar E viver esse amor Com você é tão bom Causa um brilho, um olhar Espantado a solidão E o sofrer que não tem vez Foi pra longe de mim Resolveu não voltar Me deixando infeliz E assim, assim Seu amor me conforta Coração De emoção transbora Valeu a pena esperar Aos quatro cantos vou gritar Que eu te amo Ai, como eu te amo E assim, seu amor me conforta Coração De emoção transbora Valeu a pena esperar Aos quatro cantos vou gritar E viver esse amor Bonito, perdão, bonito Me faz lembrar muitas músicas Quer chegar, meu compadre? Vou cantar essa música aqui Eu quero agradecer pra minha esposa Se ela estiver escutando, mozão Eu sempre canto essa música Eu lembro de você Eu ofereço pra você Essa música é maravilhosa Inclusive, se o Tiago Soares estiver ouvindo Se ele for ver esse podcast Está convidado, viu, Serol? Príncipe do álcool Príncipe do álcool Meus olhos não conseguem ver O outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer Deixa quem quiser parar Que o nosso amor Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Tanto as horas pra te ver Com o seu coração Com o seu sentimento Que vai transcender o tempo E na paz Nesse momento Vou dizer Amo você Amo você Se existisse um outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te tocaria Eu perco tanto mais lugar Meus olhos não conseguem ver O outro amor pra minha vida Doquinho, vem comigo, só você E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer Deixa quem quiser falar Que o nosso amor Não vai morrer Esse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Eu conto as horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender o tempo E na paz Nesse momento Vou dizer Amo você Amor você Amor você Amor você Pode que isso é paixão que desune, não consigo resistir, quando teu corpo me chama eu vou, entrego a tudo, não tô nem aí, se pede bis com certeza eu dou, não dá pra fugir. Eu viajei no favor do teu beijo, até posso imaginar nosso prazer aumentando o desejo. É gostoso te amar, não tenha medo de se entregar, porque meu medo onde está eu não sei, nosso segredo a paixão vai guardar, em algum lugar não sei, pra sempre quero estar com você, e não quero deixar pra depois, eu sinto em meu peito acender, o fogo desse monte nós dois, envolve todo no seu olhar, envolve todo no seu olhar, me dá todo teu corpo pra mim, quero pra você entregar, esse amor sem fim. Eu sempre quero estar com você, e não quero deixar pra depois, eu sinto em meu peito acender, o fogo desse monte nós dois, envolve todo no seu olhar, me dá todo teu corpo pra mim, Quero pra você entregar, esse amor sem fim. Na primeira crise dessa relação, você vai lembrar de mim, pode ir se acostumando, foi você que quis assim, Não é que eu queira ver você sofrer, mas vai se arrepender, Você não esperou um tempo, pra gente resolver, Ninguém entregou seu coração, A um outro alguém, pra fugir dessa solidão, Não vem dizer que está bem, Até quando essa mentira vai durar, Vê se para um pouco pra pensar, pra não chorar, Acaba com isso e vem pra mim, O seu pensamento está aqui, Fala pra ele que eu sou o seu amor, Ele vai ter que entender, Ele vai ter que entender, Senão eu vou ter que resolver, Se você quiser eu vou aí, Buscar você, Acaba com isso e vem pra mim, O seu pensamento está aqui, Fala pra ele que eu sou o seu amor, O seu amor, Ele vai ter que entender, Senão eu vou ter que resolver, Se você quiser eu vou aí, Buscar você, Se você quiser eu vou aí, Me entregou seu coração, Para um outro alguém, Pra fugir dessa solidão, Não vem dizer que está bem, Até quando essa mentira vai durar, Vê se para um pouco pra pensar, Pra não chorar, Acaba com isso e vem pra mim, O seu pensamento está aqui, Fala pra ele que eu sou o seu amor, Ele vai ter que entender, Ele vai ter que entender, Se não eu vou ter que resolver, Se você quiser eu vou aí, Buscar você, Acaba com isso e vem pra mim, O seu pensamento está aqui, Fala pra ele que eu sou o seu amor, Ele vai ter que entender, Se não eu vou ter que resolver, Se você quiser eu vou aí, Acabou, Acabou, Desculpa, Perdão, O que é isso? Desculpa aí, Acabou, Mas fazer o que? Olhe bem ao nosso redor, Não dá pra esconder, Vai ser melhor, Lembrando de umas coisas aqui, Nosso amor não é mais feliz, Tanta mágoa e cicatriz, Agora tanto faz, Já não dá mais, Queria tanto que tivesse dado certo, Mas não deu, Aconteceu, Talvez por erro seu ou erro meu, Coisas da vida, Mas nosso destino não pensou assim, Quem sabe não tem manos pra você, Longe de mim, Vai dar saudade, Mas sabemos que o dia tudo passa, No começo o mundo é cinza e perde a graça, Mas logo vem o sol, O sentimento, Com o tempo o vento vem e vai levando, E a gente vai crescendo acostumando, Até chegar o sol, Vai dar saudade, Vai dar saudade, Mas sabemos que o dia tudo passa, No começo o mundo é cinza e perde a graça, Mas logo vem o sol, Logo vem o sol, O sentimento, Com o tempo o vento vem e vai levando, E a gente vai crescendo acostumando, Até chegar o sol, Olha eu não devia estar aqui, Você sabe que eu tenho compromisso, Eu to legal com a minha namorada, Se quer me complicar para com isso, Eu sempre te falei toda a verdade, Existe outra pessoa em minha vida, Mas você me dá mole e me provoca, Me deixa aqui no beco sem saída, Aí então, Quando eu te vejo bate forte coração, É jogo duro decidir se é sim ou não, Por que que foi pra acontecer isso comigo, Aí então, Se estou sabendo ou quer saber já não sei mais, É jogo duro e eu sei lá o que você faz, Eu não preciso ir embora, Eu não consigo, Segura coração, Apoia coração, Você tá dividido entre o sonho e a razão, Me diz como é que faz, Fazer voltar atrás, Foi assim que eu decidi fazer essa canção, Pra ver se assim eu fico em paz, Segura coração, Apoia coração, Você tá dividido entre o sonho e a razão, Me diz como é que faz, Pra voltar atrás, Foi aí que eu resolvi fazer essa canção, Pra ver se assim eu fico em paz, Subiu um pouquinho, O vento traz o cheiro da alegria, E avisa que o amor pode chegar, Vai embora a tristeza, Eu preciso sonhar, Vai embora a tristeza, Tô querendo amar, Faz tempo que eu não sinto a magia, Da brisa de um amor, Em frente ao mar, Vai embora a tristeza, Eu preciso sonhar, Vai embora a tristeza, Tô querendo amar, Chega de tanta amargura, Vem meu amor com ternura, Manda pra longe essa dor, Abraça e me cura, A lua cheia que chama, Areia parece uma cama, Vem me fazer da dentro do meu corpo, A verdadeira chama, Incendeia meu coração, Traz de volta a imitidão, E depois você diz assim, É o amor que não chega ao fim, Incendeia meu coração, É o amor que não chega ao fim, É o amor que não chega ao fim, É o amor que nasceu pra mim, O desencanto aconteceu O que era lindo se perdeu Existe outro alguém no meu lugar Não fique triste, é melhor assim Você foi tudo que eu sonhei pra mim Falou mais alto a razão Não mando no meu coração Preciso novamente encontrar Olha, nós vivemos bons momentos Hoje sem ressentimentos Cada um na sua estrada Nada vale mais que um sentimento Quero ter neste momento Essa paz tão esperada Olha, nós tivemos bons momentos E hoje sem ressentimento Cada um na sua estrada Nada vale mais que um sentimento Quero ter neste momento Quero ter neste momento Quero ter neste momento Só maior, só maior Subiu Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tira um sono na rede Deixo a porta encostada Deixa a porta encostada Que o vento da madrugada Já me leva pra você E antes de adormecer O sol amante chegar Estarei nos seus braços Para nunca mais voltar Espere por mim, morena Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar E nas noites de frio Serei o seu cobertor Queitarei o teu rosto Com o meu calor Minha santa, te juro O Deus nosso Senhor Nunca mais, minha morena Vou fugir do seu amor Também esqueci Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Faça o estenido, faça o estenido Ó, quando eu fiz a minha live, né Geral pensou que essa música era minha Mas não é minha Eu acho que se fosse minha Não ia ficar tão lindo assim Música de Miltinho, Henrique E Tiago Soares Não tava nos planos O envolvimento agora não Paguei com a língua Espantei o medo Com essa paixão Eu me curei De pouco tempo pra cá E ainda Tenho marcas Que me fazem lembrar Mas você reseta o meu Senso Anti-amor Eu tava bem Sem ter nada com ninguém Mas entrei na cova sem E perdi o freio Ao te ver de frente O que que tem Se eu quiser amar alguém Ninguém sabe quando vem Sentimento chega Apaga a luz Deita ao meu lado Nem me seduz Não é pecado Não tenha medo Alô, naquele tom lá, hein Toma o cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Salve junto do samba Apaga a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apaga a luz Fica à vontade Você que tá em casa Canta comigo Me abraça Me beija Me ama Adoro sentir seu carinho Me pega Me arranha na cama Me chama de amor Conjeitinho Me leva pro céu Comjeitinho Me leva pro céu É gostoso Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Do desejo Acesa no meu coração Na moral, o exalta samba É muito foda, né Eu gosto muito, meu velho Eu amo muito Quando podcast Sempre rola muita exalta samba, né Muito, né Essa aqui eu gosto muito O nosso perfume Só o seu exame A nossa conversa Só você que fala Alô, Nebuil Alô, Vitinho A nossa verdade Só você não mente Não dá mais O nosso desejo Só você que sente A nossa maldade Você é inocente Eu me cansei De ser coadjuvante Não dá mais Alô, Thiago Mocho Virou desculpa Eu quero liderança Deixa de morar Eu sou mais criança E nesse jogo De quem pode mais Não, não dá mais Virou guerre E nesse tiroteio Você e o amor Ficou no meio Quem de nós Que vai sair primeiro Tanto faz Se eu te perder Vou ganhar muito mais Vou voltar a ter paz Vou voltar a sorrir Tô cansado de te Deu ladrar E você nem aí Vou voltar a jogar futebol No domingo de sol Vou pra praia curtir E se for da vontade Da vida Vou ser mais feliz Tô cansado de te Do ladrar E você nem aí Vou voltar a jogar futebol No domingo de sol Vou pra praia curtir E se for da vontade da vida Você vai ser melhor Muito bom Muito bom Se você quiser Vou te conquistar Saudade Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar Num lugar lindo Posso ficar Posso ficar Posso esperar Se você disser Que vai se entregar Vamos fazer amor Até o amanhecer Posso ficar Posso ficar Posso esperar Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar Num lugar lindo Num lugar lindo O bastante pra nós dois Se você quiser Se você quiser Se você quiser Vou te conquistar Vou te conquistar Vamos namorar Num lugar lindo O bastante pra nós dois O bastante pra nós dois O bastante pra nós dois Nós dois Nós dois Só eu e você Dá a cabeça Vambora Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar Num lugar lindo Posso ficar Posso ficar Posso esperar Se você disser Que vai se entregar Vamos fazer amor Até o amanhecer Posso ficar Posso ficar Posso esperar Ozadinha Pedro Júnior Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar Num lugar lindo O bastante pra nós dois O bastante pra nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Só eu e você Se você quiser Se você quiser Vou te conquistar Vou te conquistar Vamos namorar Num lugar lindo O bastante pra nós dois O bastante pra nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Só eu e você Um lugar lindo Que isso rapaziada Meu Deus do céu Assim ó Chegou o fino Cadê ele? Produzida pelo Ola Gonçalves Tá namorando né Foi bloqueado né Parou de me seguir Não acostuma não Porque essa história eu sei Onde vai acabar Tá toda apaixonada Pensando que contou O amor da sua vida Essa barca é furada Conheço essa cilada É história repetida Tá toda apaixonada Ai meu Deus do céu Fábio Tua vida Essa barca é furada Conheço essa cilada É história repetida Mas eu sei Que quando esse conto De fadas termina Você vai ligar E me porar Pra me ter de novo De novo Eu não vou negar Porque eu já conheço Esse teu jogo Teu fogo Eu sei que tudo isso É pra chamar a atenção Então se liga no refrão Aproveita e tira a férias de mim Porque a saudade Vai te maltratar E você vai me procurar Vai querer ligar Vai querer de novo Provar do meu fogo Aproveita e tira a férias de mim Porque a saudade Vai te maltratar E você vai me procurar Vai querer ligar Vai querer de novo Provar do meu fogo Tudo que eu disse da boca pra fora Esquece e ignora Não vale a pena saber nada de meio tempo Ele sabe que acaba comigo De cabeça quente não vencei direito Desculpe o mau jeito A gente não vai se perder Eu errei Foi quando decidi terminar A solidão a me procurar Achava que podia suportar Ilusão Foi enganar o meu coração Achando que ele tinha razão E quando dei por mim Perdi meu chão Senti meu mundo desabando Perdi a luz do meu sorriso Mas vi o quanto eu te amo E você é a dona do meu paraíso Eu quero seu amor pra sempre Não quero mais sofrer à toa Preciso mais que gentilmente Perdi meu chão E você na minha vida me perdoa Senti meu mundo desabando Perdi a luz do teu sorriso Mas vi o quanto eu te amo E você é a dona do meu paraíso Eu quero seu amor pra sempre Não quero mais sofrer à toa Eu quero mais sofrer à toa E eu quero mais sofrer à toa Com o tempo vou me refazer Outro amor pra mim vai renascer Vou amar igual amei você A inveja aplaudiu, a saudade apentou Quando meu pranto caiu, sorriu pra minha dor Coração não resistiu, se feriu mas aguentou Sabe que você mentiu ao jurar que me amou Muito me magoei, só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar, provar que posso ser feliz Muito me magoei, só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar, provar que posso ser feliz O desengano marcou demais o meu viver Ainda te amo, mas eu não posso mais sofrer O desengano marcou demais o meu viver Ainda te amo, mas eu não posso mais sofrer Só voto cada E, só voto cada E O desengano marcou demais o meu viver Ainda te amo, mas eu não posso mais sofrer O desengano marcou demais o meu viver Ainda te amo, mas eu não posso mais sofrer O desengano marcou demais o meu viver O desengano marcou demais o meu viver Ainda te amo, mas eu não posso mais sofrer Sozinho, assim que eu me sinto sem você Vou dizer na verdade o que rolou Foi um caso pensado pra fazer Despertar teu ciúme, meu amor Apenas uma história combinada Mais nada, inveja Desse nosso de intriga foi cilada É conversa de quem tá mal amada Pode ter a certeza que eu não sou Desse tipo que age sem pudor Nada vai parar nossa jornada Já amado Eu faria o meu amor, não sei Te fazer feliz é o meu dever Sou tão dependente de você Tô de norteado sem te ter Tô precisando urgentemente de você Eu faria o meu amor, não sei Te fazer feliz é o meu dever Sou tão dependente de você Tô de norteado sem te ter Tô precisando urgentemente de você Sozinho É assim que eu me sinto sem você Vou dizer na verdade o que rolou Foi um caso pensado pra fazer Despertar teu ciúme, meu amor Apenas uma história combinada Mais nada, inveja Desse nosso de intriga foi cilada É conversa de quem tá mal amada Pode ter a certeza que eu não sou Desse tipo que age sem pudor Nada vai parar nossa jornada Nada vai parar Jamais Eu faria o meu amor, não sei Te fazer feliz é o meu dever Sou tão dependente de você Tô de norteado sem te ter Tô precisando urgentemente de você Sozinho Sozinho Não, não sei Mi maior Toda vez que o desejo Me chama é você Toda vez que o meu peito Reclama é você Só de imaginar Sinto frio e calor Acorrentado Tô nas mãos desse amor Se está certo ou errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Entrega o prazer Tô querendo contrato Com esse seu coração Vitalista e fiel Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída Tô atalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Só quero poder te abraçar Vem cá Vem cá Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída Trabalho pra felicidade Vem cá Que eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Ó Desce Meio tonzinho Meio tonzinho pra trás Pensa Você no meu lugar É um vício esse amor Meu defeito é te amar Como nunca alguém em um dia Me amou Tenta Ouvi meu coração Respirar na solidão Pense desde o meu sofrer Aprendi e gosto tanto De você Pensa Você no meu lugar Sem o colo pra deitar Sem carinho Sem prazer Sem carinho Imagina eu Sem você Eu Já não posso alimentar Essa paixão Você olha e não me vê Deixa chorar Se coloca um pouco aqui No meu lugar Meu lugar Eu Não devia insistir Na ilusão Mas ainda vejo amor Em seu olhar Se coloca um pouco aqui Pensando Como seria a minha vida com você Te amando Por que será que não percebe esse meu bem querer? Se eu fico um dia sem ouvir o tom da sua voz E sufoco Só Deus sabe o quanto eu peço pra você Olhar pra nós De outro jeito Sentimento Tenho medo Que não dá pra controlar Me faz sofrer Por que você Não volta Ora pra mim Fico louco Te desejo É saudade Gói no peito Mas nesse jogo eu não tô pra brincar Vem meu amor só se for pra me amar Alô, Brunão Diferente Não tem jeito É saudade É saudade Dói no peito Mas nesse jogo eu não tô pra brincar Vem meu amor só se for pra me amar Alô, Brunão Alô, Brunão Ficou de surpresa, hein? Só samba bom, hein, Pedro Aí me apaixonei por ela Eu não tô legal Essa noite Essa noite quase não dormi Tá custando pra fechar cair Que você não vai voltar pra mim Muito pra esquecer Mas é impossível não lembrar Toda hora pego o celular Na esperança Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu simblante não esconde Meu simblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir Tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega sem loucura O meu corpo Arde em chamas Por você Por você Por você Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu simblante não esconde O olhar fica distante O olhar fica distante Perco a fome e chego até Tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega sem loucura Chega sem loucura Chega sem loucura O meu corpo Tua voz Chamas por você Por você Por você É 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 Ñ É É Se é por você, eu hoje liguei Com rádio, escutei A nossa canção outra vez Eu quase chorei Na hora, lembrei Do que por você já passei Eu hoje liguei Com rádio, escutei A nossa canção outra vez Eu quase chorei Na hora, lembrei Do que por você já passei Vamos dar Você foi mais que um simples romance Uma louca paixão Que passou como o vento Causou um tormento no meu coração Foi uma fúria louca Temporal de desejos Uma noite de prazer Não consigo explicar O que aconteceu Só de imaginar Quando a gente se deu Minha mente enlouquece O meu corpo incendia Chego até ouvir Sua voz Sussurrar Me pedindo amor Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo o que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo o que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Simba Como eu Diz pra mim E tirou um rujudo apagado Bruno A pedido do seu pai Tem que mostrar um pouquinho De serviço bom né Vambora meu amigo É Vamo naquele balanço mais ou menos Do Zeca Original do CD Gosto que me engosta Num rabo de saia Quero carinho Quero cafuné Esse teu decote Me tira o sosseiro Vem me dar um chamego Se você quiser Esse toque emelete É o caso sério Esconde o mistério Que eu vou desenhar Mas você Pintelzinho Você que tá em casa Vamo com a gente Vambora Não faz assim que eu possa Até me apaixonar Faz assim que eu possa Até me apaixonar Não faz assim que eu possa Até me apaixonar Faz assim que eu possa Até me apaixonar Até me apaixonar Fingindo inocente Toda saliente Vem me olhando diferente Cheio de estremecer Meu Deus me apiando Já mandou minha atenção Vem balançar meu coração E quer me enlouquecer Acho que esse teu nego Vou não vou pedir Arrego Não vou fraquejar Você passe no jogo Duro somendo no Duro duro dentro de um Tá escuro querendo me amar Não faz assim que eu possa Até me apaixonar Faz assim que eu possa Até me apaixonar Samba aí Faz assim que eu possa Até me apaixonar Faz assim que eu possa Até me apaixonar Gosto que me enrosco Gosto que me enrosco Gosto que me enrosco Quero carinho, quero cafuné, esse teu decote me queira o seu cheiro Deve me dar um chameco se você quiser, esse teu rebelde é jocado zero Esconde o mistério que eu vou desvindar, mas você pintãozinho Faz logo um charminho pra mim maltratar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz, ou não faz Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim, não faz assim Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Quando o canto nasceu, elusiu no teu olhar Acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar Tem veneno no seu perfume, que me faz teu refém Teu sorriso tem o mundo, que nem uma estrela tem Tô comendo desse doce, tô comendo em suas mãos Nunca imaginei que fosse, mergulhar na tentação Essa boca que me vê Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja Chega a bagodinha Eu tenho medo que me deixa bolada, é o meu misturado Quando eu enlouquece de paixão No teu colo eu me enbola, me enbola Até numa casinha te saber Como é lindo bailado debaixo dessa tua saia Quando roda não bamba querer Fazendo fuzulê Minha deusa, esse teu encanto parece que vem do ilê Você é de um jogo de jogo que fica no todo maneiro Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balancê Preta cola comigo porque tô amando você Eu só sei que o som do batuque é o truque do teu balancê Preta cola comigo porque tô amando você Vai bufar, vai bufar, vai bufar, vai bufar Pedrão, é o seguinte Fala meu velho Toda segunda-feira aqui eu peço um qualquer pra rapaziada Rapaziada sempre dá aquele Aquela adiantada na grana pra mim Só que é o seguinte, já tô devendo todo mundo meu velho É mesmo meu velho Já tô devendo o balancê Toda rapaziada da ousadia Só que eu ainda tô precisando de dinheiro meu velho Se você tiver um qualquer pra me emprestar aí será bem vindo Aí você vai fazer parte da lista Das pessoas que eu devo Eu tô devendo, tô devendo A Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver Quando ela me ver se zanga Pra Dona Maria não me ver Quando ela me ver se zanga Eu tô devendo Tô devendo A Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim, Vedra Tá ruim pra mim Chego até passar de banda Eu me envergo, mas não quero Amanhã vai melhorar Eu vou à luta e acendo os lamentos da Joana E não vai ser as semanas E suplica o menino Jesus Se o homem do cais não perdoa A noite vai cortar a luz Mas eu tô legal, não é uma boa Lá vou eu carregando essa cruz Tá ruim pra mim, tá ruim pra mim, tá ruim pra mim, tá bom, eu tenho fé O que eu tô legal, tá ruim pra mim, tá ruim pra mim, tá bom, eu tenho pra mim, tá bom, eu tenho que fazer Aí com a gente tava indo embora, chegou nada mais, nada menos que a tia Alessi no estabelecimento, meu velho. É mesmo, meu velho? É. Aquela vontade de tirar foto, mas eu não quis incomodar, tá ligado? Ah. Aí lembra dessa aqui, ó. Mas papai vadiou, papai vadiou, vem na palma da mão, por isso eu aqui estou. Mas papai vadiou, papai vadiou, papai vadiou. Por isso eu aqui estou, quero ver você sambar, quero ver você sambar, como sambou papai, quero ver você dançar, como dançou mamãe, quero ver você dançar, como sambou papai, quero ver você dançar, como dançou mamãe. Papai já bateou o gostoso miudinho, mamãe dançou com ele de roxinho coladinho, vem na palma da mão, vem, 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 vem. Mamãe dançou com ele de roxinho, mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeira, olha aí. E mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeira. E mamãe me contou, foi pro pagode, só terminou quando o galo cantou, papai tava lá, mamãe gostou, papai viu, mamãe se amagou. Mas papai vadiou, papai vadiou, papai vadiou, vem na palma da mão, papai vadiou. Por isso eu aqui estou, mas papai vadiou, papai vadiou, papai gostou, por isso eu aqui estou. Tem que ter fé, porque bom partideiro todo mundo é. Tem que ter fé, porque bom partideiro todo mundo é. Tem que ter fé, porque igual partideiro todo mundo é Olha que nesse pagode eu não vou mais Não vou mais, não vou mais Estigar o bater, isso não se faz Não vou mais, não vou mais Veio nem a mulata que estava atrás Não vou mais, não vou mais Tomei sua bolacha de um rapaz Olha que nesse pagode, pagode eu não vou mais Não vou mais, não vou mais Estigar o bater, isso não se faz Não vou mais, não vou mais Veio nem a mulata que estava atrás Não vou mais, não vou mais Eu peguei duas bolachas de um rapaz Meu amor, meu amor Ah, se eu pudesse encontrar agora Meu amor Essa mentira dá um passo afora Meu amor Olha que eu sou partideiro e quem não é Pois samba é o sol que me ilumina É a fonte de luz pra quem tem fé Tem que ter fé Porque bom partideiro todo mundo é Tem que ter fé Porque bom partideiro Tem que ter, tem que ter Tem que ter fé Porque bom partideiro todo mundo é Tem que ter fé Ai meu Deus Ai meu Deus Vem assim né ser partideiro Alô, Bagusinho Ai meu Deus Ilumina o meu tegueiro Ai meu Deus Vem assim né ser partideiro Ai meu Deus Quando o clarão Quando o clarão Quando o clarão Tá lua E a lua E a lua E a lua E a ele Quando o que? Alô, Davis A lua ilumina a madrugada Olha menina, não tô aguentando A gente tem que namorar Prometo um monte de carinho Pra eu e você se encontrar Sei que você é amor E não quer mais amar Mas prometo que se apertar Ao meu dedo do céu até posso te lembrar Você soube De amor como eu Então por que nós vamos lutar Nossos nervos e a tristeza Dizer a Deus te ama Eu prometo ter fidelidade E te fazer sonhar É você que precisa pra minha alegria Poder florescer, não dá mais Tô sofrendo, tô sozinho Tô vivendo a chorar Pode crer É você minha outra verdade Que sempre faltou Pode crer Vou te amar de um jeito como ninguém me dá de amor E mostrar que a vida é bonita Quando tem um novo amor Só me falta você dizer Que o amor de você sou eu Tô doidinho pra dividir Vai Eu falei que marca Marca Tem que marcar Tem que marcar É assim meu samba Marca Marca Tem que marcar É assim meu samba Marca Tem que marcar Tem que marcar Vai pro sol 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 Do seu horizonte Quando você é sabora Quando você é sabora roda Quando você é sabora roda Quem é fim de te namorar Quem é fim de te namorar O amor tem essa história Simpática Se entra não quer sair Pois cê besteira Sabe me explicar Meu amor é passarinheiro Meu amor é passarinheiro Só quer passarinhar Ele só quer passarinhar Meu beijo é um alçapão Meu abrace é uma gaiola Prende o meu coração Que nem mora de viola Bem na palma da mão Na gandaia Na gandaia No arrena me rodou Foi a gira Foi a gira Que me imediçou Apaixonado Eu preciso do seu amor Na gandaia O fruto do seu amor Me pegou Na gandaia No arrena me rodou Foi a gira Foi a gira Que me imediçou Apaixonado Vamos dar o pagode Mas chegou Chegou na roda de samba assanhada Jurando meter a porrada Quem olhasse pra mim Eu não vou embora Eu não vou embora E essa pena da viga retada Avelizei a mulherada Do samba não chegar ao fim Chegou Chegou na roda de samba assanhada Jurando meter a porrada Quem olhasse pra mim Eu não vou embora E essa pena da viga retada Avelizei a mulherada O samba não chegar ao fim Parece mentira com margem Contando aqui quem acredita Quando a nega se assanha E o nariz arrebita Me dá o bubu pro lado Mestre de mão nos quadris Roda a baiana todinha Sacode o rombo e diz Chegou na roda de samba assanhada Eu sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Eu sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Bate na roda da mão Eu sou Sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Eu sou Sou de arerê Boto pra quebrar Cheguinho Rufino E bolão Mas eu sou Sou de arerê Boto pra quebrar Meu tempo Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Eu sou Sou de arerê Boto pra quebrar Eu vou Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Vamos naquela tentinha Vamos naquela tentinha Cadinha Jurou que tem Aquela parada tem Anco com rabada tem Pra dar repeteco Procura o neco Naquele boteco tem O bom cateado tem Nós o que já tem Pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Aquela barraca Que logo na entrada tem Aquela parada tem Anco com rabada tem Pra dar repeteco Procura o neco Naquele boteco tem O bom cateado tem Vitólico que já tem Pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Quem quer madrugar Vai a zoar Conhece o caminho Enquanto o sentinho Deixe pro lugar Quem quer moça Que é noitada Não vê caroitada E uma madrugada Pode chegar Então vamos lá Então vamos lá E não vamos lá Então vamos lá Capinhaê, pode quando eu mandar Não me corte, capinhaê, capineiro Pode quando eu mandar Se tem samba de coda, lá na Bahia é assim que se faz Se tem samba de roda, lá na Bahia é assim que se faz Não me corte, capinhaê, capineiro Pode quando eu mandar Não me corte, capinhaê, vambora Pode quando eu mandar Se tem samba de coda, lá na Bahia é assim que se faz Se tem samba de roda, lá na Bahia é assim que se faz Eu canto din din dom dom e você responde aí, tá? Din 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 dom dom Din 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 dom dom Din 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 dom dom Baixinho, baixinho Din 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 dom dom Din 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 dom dom Din 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 dom dom Vambora Ô nega, tu quer barrote, o barrote é seu Nega, tu quer barrote, o barrote é seu Chega pra cá, tá barrotinha, dá uma empinadinha Deixa o barrote, eu te sigote, ote Eu te sigote, ote Eu te sigote, ote Eu te sigote, ote Eu te sigote, o barrote Ô, se tem samba de coda, lá na Bahia é assim que se faz Se tem samba de roda, lá na Bahia é assim que se faz Ô, não me corte, capinhaê, capineiro Corte quando eu mandar Corte o capinhaê Corte quando eu mandar Foi na dança do tchururu Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Tchururu Samba de roda do caju Tá um Fá maior, fó maior Deixa rolar, olha a descrição Fica ligando não é vacilação Se bom é quietinho pra que lamentar Cê é todo seu o meu coração Se não tem hora e nem lugar A gente se apega sem medo de errar Na boca miúda E a gente se pega Teu pouco Teu corpo E a gente se entrega Na boca miúda E a gente se pega Meu corpo Teu corpo E a gente se pega Alô, filho, alô, filho Chega aí Fui o que tá? Vai por mim Não entre nessa de levar a vida assim Se torna vulgar Não se dá valor E com qualquer um Você quer fazer amor Não entre nessa de levar a vida assim Se torna vulgar Não se dá valor E com qualquer um, você quer fazer amor Sei da sua sensibilidade, da poesia e da maldade E do quanto você é capaz Do encanto e da beleza E do bálsamo de paz que você é Foi você, mesmo que procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim, você desmoronou Meu castelo de amor Não dá mais pra voltar, foi você Foi você, mesmo que procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim, você desmoronou Meu castelo de amor Não dá mais pra voltar A minha preta é embaçada Diferenciada e gosta de dançar A preta, preta A minha preta é simples cura Come fritura e bebe guaraná A preta, preta A preta é fogosa Gosta de fazer amor até clarear A preta, preta E o pior que dessa preta, meu irmão É difícil de se achar Ainda não, ainda não A preta, ó o balancinho Ela gosta assim De um pagodinho De tomar gelinho De um uisquizinho E de no friozinho Dormi colada com o neguinho aqui A preta é da hora Ela desenrola Ela chega junto E toda hora é hora Eu só digo vambora A minha preta é coisa fina A minha preta é embaçada Diferenciada e gosta de dançar A preta, preta A balança, babão Prezê frescura, come fritura E bebe guaraná A preta, preta A preta é fogosa Gosta de fazer amor até clarear A preta, preta E o pior que dessa preta, meu irmão É difícil de se achar Vou explicar mais uma vez, ó Joga baixinho Ela gosta assim De um pagodinho De tomar gelinho De um uisquizinho E de no friozinho Dormi colada com o neguinho aqui A preta é da hora Ela desenrola Ela chega junto E toda hora é hora Eu só digo vambora A minha preta é coisa fina Ela gosta assim Ela gosta assim De um pagodinho De tomar gelinho De um uisquizinho E de no friozinho Dormi colada com o neguinho aqui A preta é da hora Ela desenrola Ela chega junto E toda hora é hora Eu só digo vambora A minha preta é coisa fina Eu só digo vambora A minha preta é coisa fina Valeu! Eu só digo vambora A minha preta é coisa fina Pedro Júnior Tamo junto! Tamo junto! Pedro Júnior Mais um podcast Deus adianta